Bom dia, meus irmãos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima. Hoje é quarta-feira, dia 6 de abril, estamos vivendo a quarta semana da Páscoa. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E sob o impulso do Espírito Santo, distribuem-se as várias funções e as comunidades se organizam, unidas pela fé em Jesus. O mesmo Espírito que enviou Paulo e Barnabé para anunciar a Boa Nova, nos reúne também nos dias de hoje. Evangelho de São João, capítulo 12, versículos de 44 a 50. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz, Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim, não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei, o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo, eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós, se vocês observaram, nós começamos, já iniciamos este momento de reflexão, clamando pelo Espírito Santo de Deus. E, meu irmão, eu te convido a fazer este exercício aí na sua casa, durante a semana toda. Clama pelo Espírito Santo de Deus. porque, mesmo os discípulos, a gente percebe que eles tinham uma dificuldade muito grande. Essa dificuldade não é só minha, não é só sua. Nós todos temos uma dificuldade muito grande de entender o Santo Evangelho, de entender as palavras que Deus se dirige a nós. imagina, mesmo aquelas pessoas que caminhavam com Jesus lado a lado, eles não entendiam. E, durante todo o tempo, Jesus, nas suas palavras, nos seus atos, nos seus gestos, ele tentava já anunciar, Ele, como Filho de Deus, Ele tentava fazer as pessoas, os discípulos e as pessoas que o seguiam, a entender que Ele e o Pai eram um só. E isso, hoje nós temos essa dificuldade também de entender a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja, no Antigo Testamento, Deus, Ele caminhou lado a lado com o Seu povo. Durante todo o Antigo Testamento, sempre Deus colocava um escolhido para caminhar à frente do Seu povo e levar o Seu povo até a Terra Prometida. E essas pessoas tinham muita dificuldade. Se a gente voltar lá no Antigo Testamento, no Êxodo, a gente vê a dificuldade que Moisés teve com aquele povo, de conduzir aquele povo até a Terra Prometida. Moisés, Ele falava, Deus falava com Moisés, face a face, Ele teve encontro com Deus face a face. Ele escutava a palavra de Deus, as ordens de Deus e entregava para o Seu povo e o Seu povo se rebelava, se rebelava contra Deus e contra Moisés. Era um povo de serviço dura. Não tinham entendimento. Era difícil. Depois, Deus envia o Seu Filho para a Terra e Jesus começa a sua pregação e começa a convidar todos à conversão. E parece que o que eu sinto é que Jesus, a conta gotas, Ele, cada dia, Ele entregava um pouquinho daquela boa nova. Cada dia, Ele ia se revelando um pouquinho como o Filho do Altíssimo e mostrando, tentando mostrar para os discípulos que Ele e o Pai eram um só. E como a gente seguiu esses dias, este Eu Sou que Ele havia revelado para Moisés, lá no Antigo Testamento, Ele, lá em João capítulo 6, durante o tempo inteiro, Ele falando para nós, Eu Sou o Pão da Vida, nos revelando a Eucaristia. Depois, lá no capítulo 8, Ele se revela como a luz do mundo. Eu Sou a luz do mundo. Ele fala, Aquele que me segue não andará nas trevas. Eu Sou a porta das ovelhas, lá no capítulo 10, que nós vimos. Depois, Ele fala, Eu Sou o Bom Pastor. Ele ainda caminhando lá mais para frente, Eu Sou a ressurreição. Eu Sou o caminho, a verdade, a vida. Eu Sou a videira verdadeira. E Jesus, ao longo da sua jornada, Ele ia a conta gotas, se revelando quem Ele era. E o que Ele veio fazer aqui no mundo, Ele veio para nos levar à salvação. E eu, no meu modo de entender, aqui na minha ignorância, eu chamo esse período de gotas de revelação. Porque a gente vê dia a dia, palavra a palavra, mensagem a mensagem, Jesus se revelando como o Filho de Deus. E olha, meu irmão, o que Jesus fala para nós hoje. Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Mostrando para os discípulos, mostrando para nós, que Ele e o Pai são um. E nós estamos caminhando para a grande celebração de Pentecostes, meu irmão, que é o derramamento do Espírito Santo sobre todos nós. porque nós somos esses discípulos no dia de hoje. E quando os discípulos receberam o Espírito Santo, é como se tivesse um véu saído da frente deles. É como se tivesse um véu caído. Eles entenderam, começaram a entender as Escrituras. Eles conectaram tudo aquilo que Jesus tinha falado para eles. É como se tudo aquilo tivesse sido clarificado. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles não tinham mais dúvidas. Eles ganharam coragem. E o impulso deles foi de sair para evangelizar e para mostrar para todo mundo quem era Jesus. Eles perderam todo o medo. Mas, meu irmão, como uma palavra de esperança para nós, até chegar a este ponto, a este ponto dessa clareza, dessa claridade, vamos dizer, dessa luz, os discípulos, eles estavam como você e como eu. Mesmo eles caminhando lado a lado com Jesus, eles tinham muita dificuldade. Basta ver que todos, todos eles, com exceção de João, abandonaram Jesus. Judas traiu, entregou Jesus nas mãos dos algozes. Pedro, que dizia que ia até a morte com Jesus. Tão forte ele, quando ele confiava nas forças dele, tão forte ele se sentia. Mas, quando ele esteve diante do perigo, diante do medo, ele recuou e ele negou Jesus. E todos os outros, não precisa nem de falar, cada um que aconteceu, todos os outros, com exceção de João, negaram Jesus. Abandonaram Jesus na hora que ele mais precisava. E por isso, meu irmão, a necessidade da gente cada vez mais se achegar a ele. não tem outro caminho. E veja, meu irmão, toda palavra de Deus é palavra de esperança. Toda, toda palavra de Deus ela é palavra de cura e de libertação. Então, eu falo que, às vezes, a gente no meio de tanta confusão, no meio de tanta tribulação, a gente deve louvar, elevar nossas mãos para o céu, louvar, agradecer a Deus até pela tribulação. Em tudo que a gente possa dar graças a Deus. E veja o que São Jerônimo tão sabiamente ele diz. É uma coisa que cabe perfeitamente nesse momento que a gente está vivendo. Ele fala assim, nenhuma tempestade é tão perigosa para um navio veleiro como a falta prolongada de vento. Pensa bem, a nossa vida espiritual também é assim. Muitas vezes quando nós estamos naquele marasmo, naquela tranquilidade, quando nada está acontecendo, quando está tudo tranquilo na nossa vida, nós corremos um sério risco de acomodação. Eu vou até repetir o que São Jerônimo falou. Nenhuma tempestade é tão perigosa para um navio veleiro como a falta prolongada de vento. Quer dizer, nós estamos numa tempestade, num vento forte. Quer dizer, esse vento é favorável de certa forma. Meu irmão, de certa forma. Toma posse. Esse vento é favorável. porque esse vento não deixa os homens ficarem acomodados. Pelo contrário, ele nos tira das nossas zonas de conforto, ele nos encoraja, faz com que fiquemos mais unidos a Deus por meio da oração, faz com que a gente não confie somente nas nossas forças. Então, em tudo dar graças, vamos louvar e agradecer a Deus, levantar as nossas mãos para o céu, clamar pelo Espírito Santo de Deus. eu falo que nós precisamos de incessantemente clamar que o Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre o nosso povo, sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja, sobre os nossos pastores, para que eles não desanimem, para que eles sejam fiéis, cada vez mais fiéis, para que eles neste momento em que o rebanho está recolhido nas suas casas, que eles não desanimem, que eles ganhem uma força extraordinária, uma força que desça do céu sobre eles. E por isso eu digo, vem Espírito Santo, vem sobre cada um de nós, vem Espírito Santo curando as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, Senhor Jesus, venha sobre a sua igreja, venha sobre o governo, sobre todos os governantes, sobre os nossos pastores que não estão sabendo conduzir o rebanho nessa hora, estão confusos, Senhor Jesus, os nossos governantes, como que eles precisam desse Espírito, como que eles precisam de sabedoria, para poder enxergar as necessidades primárias do seu povo, as necessidades de saúde, as necessidades de educação, as necessidades para poder combater essa epidemia, esse momento trágico que nós estamos vivendo, vem sobre os nossos pais, sobre as mães, sobre os filhos, sobre os nossos médicos, sobre todas as pessoas da área da saúde, vem Espírito Santo, sobre cada um de nós, vem renovando, restaurando as nossas energias, as nossas forças, visita as pessoas que estão trabalhando, visita as pessoas que estão desempregadas também, para que elas não se desesperem, visita as famílias, Espírito Santo, vai derramando essa luz que Deus fala, hoje eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, visita Senhor Jesus Cristo, com essa luz, as nossas casas, as nossas igrejas domésticas, Senhor Jesus, as nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, muitos que estão sem fazer nada, sim Senhor Jesus, venha preenchendo esse vazio, não deixa esse vazio, não deixa esses corações vazios, para que eles não sejam invadidos por ervas daninhas, pelo joio Senhor, venha com a sua luz, preenchendo tudo que está vazio em nós, nos nossos jovens, adolescentes, nos nossos maridos, nos nossos padres, nos nossos governantes, Senhor, porque se não, se eles encontrarem o coração vazio, se eles estiverem com o coração vazio, qualquer pastor vai ser o dono desse rebanho, Senhor Jesus, venha nos fortalecer com a sua graça, Senhor Jesus, venha nos conduzir com o seu Espírito, Senhor Jesus, venha sobre nós, Espírito Santo de Deus, e que possamos como a Ave Maria, pedir para Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, que ela possa pegar cada um de nós pela mão e nos conduzir, nos dar força, sabedoria, para podermos passar por essa tempestade, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. E nós estivemos e continuaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Até amanhã, se Deus quiser, meus irmãos, fiquem em paz, Amém.